A todos que acompanham o canal Natureza em Destaque Crispim, sejam todos bem-vindos. Hoje, 22 de abril de 2024, e iremos atualizar para vocês mais uma vez os dados do nosso gigante açude castanhão. E vamos aos dados, pessoal. Nas últimas 24 horas, aumentou 12 centímetros e as águas chegaram ao pé da comporta, gente. Graças a Deus, foi um ótimo aporte, 12 centímetros. Pelo quinto dia consecutivo, tivemos um ótimo aporte. Somando os cinco dias, pessoal, tivemos 91 centímetros. É muita água. Vocês não imaginam o quanto é que vale 91 centímetros num açude de 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos. É muita água, pessoal. E vamos aos dados, gente. O acúmulo total em 2024 é de 4 metros e 22 centímetros. Se Deus quiser, chegaremos a 5 metros e meio esse ano. A capacidade total do reservatório é de 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos. O volume hoje é de 2 bilhões e 248 milhões e 12 mil metros cúbicos. Esse volume, pessoal, corresponde a uma porcentagem de 33,55%. E está baixando, e está baixando. Para chegar a cota 94,50, falta apenas 2 metros e 83 centímetros, pessoal. Quanto à vazão para o rio Jaguaribe, é de 1.393 litros por segundo. Para o EB Castanhão, 1.138 litros por segundo. Pois é, pessoal, em relação a ontem, diminuiu 7 centímetros, né? É isso porque o rio Salgado, ele está baixando o nível rapidamente. O seu acúmulo de água não é mais o mesmo. E por isso, o açude Castanhão diminuiu o seu aporte em 24 horas. Estou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima semana, gente. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.